Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer Heráclito dizia, e essa é a frase mais conhecida dele Que nós não podemos tomar banho duas vezes no mesmo rio Que toda vez que a gente entra no rio já é outro Ali está acontecendo um movimento, um remanso de transformações O rio preserva o que ele é Mas se acrescenta de outras águas e vai fazendo movimento E ele vai vindo a ser Um constante processo de vir a ser A santidade é um movimento assim Que faz com que cada vez mais a essência que está em cada um de nós Floresça Nós somos sublimes Nós não somos perfeitos, mas somos sublimes Você é sublime E eu sei que às vezes você vive esquecido disso Porque ele falta a vida de santidade E o que é essa tal vida de santidade? É a vida que nos coloca no exercício diário De ampliar a nossa consciência De ampliar Tudo aquilo que em nós Nos ajuda a encontrar o eixo de nossa verdade pessoal Na hipocrisia Na hipocrisia eu não recruto a minha verdade porque eu fico tentando ser o que eu não sou Fico tentando parecer ter um remanso que não é o meu Ser um rio que não sou eu É preciso estar em si A vida de santidade Que não é uma vida de perfeição É uma vida de busca De cultivo Para que a gente não fique vitimados por aquilo que nos retira da santidade Vida de santidade não é vida de perfeição Mas é vida de busca pela verdade Hoje eu sei quem eu sou Eu sei os defeitos que eu tenho Mas preciso saber ainda mais Que quanto mais eu tomo posse dos meus defeitos Quanto mais você toma posse dos seus defeitos Maior será a sua capacidade de lidar com você É impressionante Onde existe alguém querendo ser melhor Onde existe alguém querendo livrar-se daquilo que é miserável Que ele puxa para baixo Todo um contexto Toda uma ambiência É favorecida No seu ambiente de trabalho, por exemplo Se cada uma daquelas pessoas que compõem aquele ambiente Decide ser cooperativo Ser cooperativa Deixar de lado a fofoca Deixar de lado o preconceito O ambiente de trabalho fica ótimo Fica muito melhor Porque ali existe uma busca Mas as pessoas estão sendo perfeitas? Não Elas continuam errando Só que elas erram menos Porque elas estão mais conscientes dos erros Que já cometeram na vida Como é que eu identifico que a santidade está acontecendo em mim? Quando eu percebo que não sou tão vítima mais Daquilo que antes me fazia cair Então se eu tenho a tendência a fofoca Toda vez que a minha língua coça Para falar Eu posso até começar Mas de repente Meu Deus Mas não é isso que eu estou querendo para mim Toda vez que eu exponho a vida de alguém Toda vez que eu falo mal de alguém Eu estou me expondo muito mais Do que estou expondo aquela pessoa O que é que me agrega Como ser humano Falar mal de alguém? Isso é vida de santidade Quando você continua Tendo a tendência De falar mal dos outros Mas você escolhe Não falar Está vendo? Você não está perfeito Mas você está atento Às suas imperfeições Para que elas não prevaleçam Para que elas não fiquem Muito maiores do que você Para que você não fique Minado Minada Na sua incapacidade De decidir pelo melhor Sabe minha gente O mais triste De viver Na imperfeição Ser vítima dela É porque a gente Pouco experimenta A satisfação de ser quem somos Que não se enganem Aquela pessoa que não tem Nenhum escrúpulo Nenhuma vontade de ser melhor Não faz nenhum esforço Para superar Aquilo que nela é precário Não se iluda Essa pessoa está construindo Um lugar de muita infelicidade Pode ser que nem demonstre Mas a infelicidade já está ali Toda vez que você Ler um comentário Maldoso Que alguém deixou ali Seja numa rede social Hoje é o lugar Em que as pessoas Mais manifestam Essa crueldade Essa maldade Não rebata não Não retruque Não entre na briga Sabe por quê? Deve ser muito triste Ser aquela pessoa Derrame sobre nós A bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Que Jesus ilumine o seu dia Inscreva-se Curta Comente e compartilhe Para que essa mensagem Possa ir mais longe Chegar ao coração De mais pessoas Amém